Salve, salve família! Pra você que não me conhece, meu nome é William Peixoto, mano. Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Família, você que é novo aqui, muito importante você já correr, clicar no link que tá aqui na descrição pra você ir lá e me seguir no Instagram. Por que é importante você me seguir? Porque lá eu posto muito mais coisas do que aqui no YouTube, deveria ser o contrário, né? Eu postar mais coisas aqui e menos lá. Mas, infelizmente, não tenho tempo pra fazer tudo isso. Mas, lá eu consigo postar mais coisas ali nos stories, mostrar mais o meu dia-a-dia, tudo mais. E vocês conseguem me acompanhar de uma maneira mais próxima, né? Fazer pergunta no direct, ver tudo o que tá acontecendo aí relacionado à minha dieta. E hoje, vim trazer um vídeo aqui pra vocês. Hoje eu tô arrumando as coisas aqui pra ir pra casa da minha mãe lá, passar o domingo lá. E, como a gente tá focado na dieta, chega lá, minha mãe quer me dar café com açúcar, quer me dar doce, quer me dar comida. Mas, eu falo, mãe, calma, depois da competição eu venho aqui e como. Agora não dá. Agora a gente tá é assim, ó. Preparando aqui, o que é que eu fiz aqui? Comprei 2kg de carne moída, temperei ela e não fiz a carne como a gente sempre faz, né? Na panela refogada. Eu fiz uns hambúrgueres e coloquei aqui, ó, no papelzinho, certo? Essa daqui vai ser da Janaína, que é 120g que ela vai comer hoje. E é isso. Tô preparando aqui as marmitas pra ir pra casa da minha mãe. Vou filmar pra vocês aqui a preparação. Enquanto isso, a gente vai trocando uma ideia a respeito da competição, moleque. Por quê? Tá chegando o grande dia, né? Dia 2 de dezembro, que a gente vai subir. Hoje é que dia, amor? Hoje é 22, ou seja, pouco mais de um mês e pouco aí pra gente competir na primeira vez. Vou falar pra vocês. Não tá sendo fácil pra mim. Não tá sendo fácil por quê? Único e exclusivamente por conta do meu trabalho, que eu trabalho à noite. E aí os dias que eu vou trabalhar, tem dia que eu não consigo dormir direito e tudo mais, e isso me atrapalha muito. Mas tô fazendo o meu máximo que eu consigo, tentando fazer o máximo todos os dias, né? Treinando, fazendo cardio, comendo. Pelo menos na alimentação e no cardio a gente não tá falhando. E nem no treino também. Que eu falho, mas não é por questão que eu quero. É questão adversa da vida, é o descanso, né? Que também conta muito, mas é o que tem pra hoje. Então bora que bora. E família, vamos quitar a minha alimentação, né? O meu coach, ele passou pra mim uma dieta que a gente tá fazendo dois ciclos de carboidrato. Como que funciona esse ciclo de carboidrato, né? Ele me mandou uma dieta que diz, dia de segunda e quinta-feira, eu tenho carboidrato médio, né? Carboidrato médio. Não é um carboidrato muito alto, é muito baixo, é médio. O que quer dizer esse médio? Eu faço seis refeições no dia. Duas refeições do dia é com frutas e whey. O restante, as outras quatro, as outras três, né? São comida. As outras quatro? É, as outras quatro são comida, contando com o café da manhã. Certo? E aí, nos demais dias sem ser quinta e segunda-feira, eu tenho carboidrato baixo, né? Inclusive hoje é o carboidrato baixo. Pra vocês terem noção do que é carboidrato baixo, né? Vou falar todas as minhas refeições aqui que eu tô comendo agora, no dia de hoje. Hoje, pela manhã, eu comi duas fatias de pão, quatro claras de ovo, um ovo inteiro, cem gramas de mamão e três gramas de chia. Beleza? Essa foi a minha primeira refeição. A minha segunda refeição foi... Não, eu não acho que nem é uma refeição, é mais um lanche, assim, né? Foi cem gramas de salada de fruta e vinte graminhas de whey só. Beleza? Eu faço ali um creminho ali e como fica gostoso pra caramba. Ah, uma dica que eu dou pra vocês aí, pra vocês comerem fruta. Eu pego e congelo morango, congelo banana, principalmente a banana, mano. Banana congelada é top. Pra você jogar no meio do whey e comer ali, fica parecendo um sorvete. Então, minha segunda refeição é isso. Cem gramas de salada de frutas e vinte gramas de whey. A minha próxima refeição, que é o almoço aqui agora, é cento e setenta gramas de frango ou carne vermelha ou peixe, cem gramas de arroz, cinquenta gramas de legumes e salada à vontade. Certo? Minha terceira refeição. A minha quarta refeição no dia de hoje vai ser cem gramas de frutas, vinte gramas de whey e vinte gramas de aveia. Certo? Essa vinte gramas de aveia, mano, eu faço um milagre. O que que eu faço? Eu faço um mingauzinho. Opa, caiu aqui. Eu faço um mingauzinho e fica top. Aí joga as frutas no meio e coloca um pouco de canela também. Certo? Minha penúltima refeição é cento e setenta gramas de frango, cem gramas de arroz e oitenta gramas de legumes. Oitenta gramas de legumes. Minto, não é cem gramas de arroz. É oitenta gramas de arroz e oitenta gramas de legumes, cento e setenta de frango e salada à vontade. Minha penúltima refeição. E a minha última refeição é cento e oitenta gramas de frango ou carne vermelha ou peixe e cem gramas de batata. E cem gramas de abacaxi. Essas são as minhas refeições no dia de hoje. Beleza? Então é isso, família. Minhas refeições estão nesse sentido. Resolvi fazer esse vídeo aí pra vocês pra mostrar a fase que a gente tá na dieta. Estamos secando cada vez mais. Amanhã é dia de mandar relatório pro coach. Meu peso vem baixando aí toda semana, vem baixando mais de um quilo. Ou seja, estamos caminhando pro caminho certo. O físico tá se encaixando cada vez mais. E é isso. Vamos buscar lá. A gente se prepara pra ganhar o primeiro lugar, né? Mas o que eu vejo de competir assim no fisiculturismo? É minha primeira vez. Mas eu já acompanho aí o pessoal aí faz um tempo. É aquilo, mano. Não tem como você... É... É uma competição contra você mesmo. Não é contra outra pessoa, entendeu? Por quê? Você tem que fazer a parada, mano. E aí o cara também que vai competir contra você vai tá fazendo também. Pra você tá melhor que ele, como que você vai fazer isso? É você fazer o seu 100%. Não tem como fazer mais. Não tem como fazer milagre, entendeu? É você fazer o seu 100%, 110%. Por quê? Vai chegar no dia da competição, dependendo da sua colocação e tudo mais. Mas se você fez o seu 100%, mano, você já foi o campeão. Por quê? Porque você fez seu máximo. Certo? Se você for competir novamente, aí você vai pegar os feedbacks ali dos árbitros. Vai tentar fazer uma melhoria de acordo com o que eles pedem. Mas vai só depender de você. Não depende de mais ninguém. Depende de você. De fazer o seu 100%, chegar no dia da competição e você ter feito o seu 100%. Né? Diferente de você chegar lá e falar, pô, poderia ter feito mais, tal, tal, tal. Aí é complicado. Então, competição no mundo do fisiculturismo é esse. É você fazer o seu 100% e você já é um campeão. Por quê? Porque você fez o seu melhor. Tá certo? É isso, família. Vou terminar de fazer minha marmita aqui. Quando ela estiver pronta, eu volto aqui e mostro pra vocês. Beleza? Bom, família. Terminei de montar as marmitas aqui. Vou filmar pra vocês, pra vocês verem. Opa, aqui. Certo? Aqui tem a minha próxima refeição, que vai ser essa o almoço. Tem 100 gramas de arroz, 170 de carne, 50 gramas de legumes. A salada. Beleza? Saladinha. Deixa eu limpar aqui também. Não, é a imagem mesmo. Aí. Saladinha. Aqui tá a comida da Janaína. Salada dela. E essa aqui é a minha outra refeição, que tem aveia, whey e as frutas. E aqui tem até a comida desse cachorro aqui, ó. Que vai com a gente. Vou colocar tudo nessa bolsa aqui. E partiu casa da minha mãe. Família, outro assunto muito importante que eu quero deixar pra vocês aqui. Me sigam no Instagram, porque eu vou soltar uma novidade essa semana aí, que tem a ver com isso aqui, ó. Então, fiquem ligados. Mas você aí, que tá disposto a meter o shape esse ano, além da minha consultoria, que eu dou consultoria online, pra quem não sabe. O link também é só ir lá no meu Instagram e chamar um direct que a gente desenrola. Beleza? Tem a minha consultoria aí, que tem bastante pessoas que estão passando comigo e estão tendo resultado bem bacana. E vai ter uma novidade top essa semana, que eu espero que vocês gostem, que eu vou soltar ainda essa semana. Então, é muito importante vocês me seguirem no Instagram, pra vocês ficarem por dentro aí da novidade, certo? Agora eu vou terminar de arrumar a bagunça aqui, me trocar e descer pra casa da minha mãe. Tamo junto. Então é isso, família. Já me troquei aqui. Vou até mostrar minha roupa pra vocês. Você tá ligado, né? O pai é do estilo. Tô indo lá pra casa dos meus pais agora. Certo? Meti uma camiseta da seleção, tênis, bermudinha, bonezinho. E já arrumei as coisas ali. Tô terminando de fechar a casa aqui, pra gente sair. Meu alvejainho que vai carregar. E tá tudo aqui, moleque, ó. Tudo que é necessário. Comida do cachorro, tá aqui também. E as marmitas estão todas aqui, ó. Certo? Seguimos no foco. Então, bora que bora. A Janaína já tá ali embaixo ali me esperando com o cachorro. Ô, Deus. Deixa eu colocar isso aqui. Lá na casa da minha mãe também sempre tem uma garrafa de água que eu deixo lá. Então, eu nem preciso de levar. Só dou um gole aqui. Dá uns 10 minutinhos da minha casa e da minha mãe andando. Nós vamos andando mesmo, que tá com o cachorro. E bora que bora. Partiu. Chama. Ele tá lá embaixo já esperando o louco pra gente sair. A Janaína desceu com ele. Né, Zeus? Essa coleira torta aí. Olha. É isso. Família, vou finalizar o vídeo por aqui. Vídeo pra mostrar pra vocês que... Contando um pouco sobre a minha preparação. E pra mostrar que mesmo na correria aí, você passando o final de semana na casa dos pais, fazendo alguma coisa diferente, dá pra você seguir seu plano. Basta você se planejar antes, que nem eu fiz hoje, fiz as marmitas, pra ir lá e não furar a dieta, certo? Isso pensando pra competir. Você que não compete, mano, faz uma dieta aí de segunda a sábado, 100%. Final de semana você pode comer o que você quiser, que não vai ter peso na consciência. E você vai poder fazer sua refeição livre com seus pais, tranquilão. Fechou? Então é isso. Você que gostou do vídeo, já deixa seu like e assistiu até aqui. Muito obrigado. Até o próximo vídeo e valeu. Tchau.